Multiverso, com Gustavo Ziller. Alô, alô, Belo Horizonte do meu coração, vou começar essa coluna no melhor estilo mineiro. Olha só pra você ver, Lucas, Luciana e Murilo. Essa é a semana do Festival Sarará e nada mais importa. O Festival Sarará tem produção da Macaco, uma produtora de mulheres, que empodera outras mulheres no festival mais incrível que essa cidade produz nesse segundo semestre. O olhar feminino é muito importante pro Sarará, porque ali a gente tem uma série de atitudes, de definições e de protocolos que geram uma autorregulação do festival. E aquela energia, Lucas, aquele trem doido que você entra lá e fala Nossa, onde que eu tô? Eu tenho certeza que é por causa disso. Então a gente ainda tem convites disponíveis, ingressos disponíveis em todos os locais do festival. A gente sabe que a Marisa Monte vai tocar. Mas também Lagum, banda aqui de Belo Horizonte, que tá estouradaça no Brasil inteiro. A gente tem Johnny Hooker. A gente tem três palcos, uma série de atividades no festival. Então, nesse fim de semana, sábado, dia 26, a gente não pode falar de outra coisa que não seja o Sarará. Acho que o recado é esse. Pô, Ziller, mas só Lagum, Marisa Monte, não segura o festival. Johnny Hooker, quem é esse? Beleza, então vamos lá. Lembra da Fat Family? Tim Balada, Jorge Aragão. Então, pessoal, é só apoiar que vai dar tudo certo. Perfeito? Eu vou repetir. O festival acontece nesse fim de semana, dia 26 de agosto, e vai ser inesquecível. Ainda tem ingressos disponíveis. Acesse aí, arroba Festival Sarará, lá no Instagram, e procura garimpar todas as informações. Tenho certeza que até o Murilo vai nesse, hein, Luciana? Uma outra dica que eu quero dar, na verdade não é nem dica, Lucas. É mais uma reparação, porque eu comi uma bola inacreditável e eu peço desculpas publicamente para as meninas. Lembra que o Cobra, artista urbano, pintou uma empena incrível lá no Sesc? Pois é, isso aconteceu dentro do festival Sesc Arte Urbana. Acontece que o Cobra não foi a empena mais importante a ser pintada lá. Do outro lado, as meninas do coletivo Minas de Minas estão pintando, estão grafitando uma empena incrível, inacreditável. Então a Carol, a Pequeninica, a Lídia, a Musa, estão com assistentes de pinturas lá, como a Uanata, queridíssima Uanata, a Dri Cortez, enfim. As meninas estão lá e esse colunista que vos endereça esqueceu de falar sobre isso. Então, meninas do coletivo Minas de Minas, peço desculpas e parabéns pela incrível, incrível empena que vocês estão produzindo e deixando de legado para a nossa cidade. Então a coluna de hoje foi uma homenagem às mulheres espetaculares dessa cidade, com as produtoras do Sarará e as meninas da Minas de Minas Criu. Beijo, turma. Quinta-feira tem mais, hein?